KINJI 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 Muito bom nome nosso um grande jovem Eu estou aqui no bairro da Aclimação onde tem uma colônia coreana muito relevante para um autêntico jantar coreano com 3 gerações na mesma família começando pela mais nova Priscila a mãe dela a sua filha meu nome em português seria prenome de uso Mônica mas o nome coreano é TINA a TINA é mais maneira KINJI 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 eu fiz o sobrenome dela KINJI obrigado por vocês soja 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 bati 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 redonjinha faz a baninha depois outro lado vamos lá primeiro bati aqui Aqui é o dedo. O dedo. Aqui é o dedo. A gente vai pintar o dedo de treze dias secando. Treze dias secando. Treze dias secando. Treze dias secando. Depois de pano de... Branco, né? Pano de algodão. Algodão, branco. Aqui é fecha. Esse é o dedo. Fecha assim. É? Fecha. Arar o dedo. Depois, esse pano fecha. 30 dias embaixo de aqui de quente, né? 30 dias? Ah, tá todo mundo. Embaixo de aqui. Nampata coloca de 30 dias, deixa quente, né? Depois, tira. Outro lado de água com sal. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Tá falando que ela é muito balanceira, entendeu? Sim, sim, sim. O soja já trabalha com serra aí. A alimentação, Raimondi, tá tudo bem. Assim, água com sal, né? Depois de soja seco, vai colocar 30 dias. 30 dias? Depois, tira, assim, de mistura e pronto e aqui. Ali. E sal grosso, coloca de não perder. Não, moça. Esse é dactural, ninham, outro não coloca dactural por isso. Só minha avó faz assim. Sal não coloca, perdendo. Uhum. Por isso, sal não coloca, ninguém não perde. Não perde. Depois, pronto, assim, tenjang. Pronto. Pronto, tenjang. Tem salgado. Aqui, sopa aí, de salgado. Tem que fazer sopa. Natural. Minha mãe faz o tenjang e ela vende pra alguns restaurantes coreanos também. É maravilhoso. É um miçô que deu muito certo na vida, né? Mais concentrado. Sem sopa, né? O miçô é diferente. Um pouquinho, gente. Qual a diferença? Acho que deve ser o tempo de fermentação também. Pergunta para nós o que é diferente. Biçô é diferente. O miçô é diferente. A banho é diferente. A banho é diferente. Aqui, soja, aqui, pariu. Não significa que o tempo de fermentação também. Pergunta para nós o que é diferente. Isso é com farinha? Farinha colocando água em cima, tirando assim. Diferente. Isso é sério? Rápido. Ah, não tem esse processo de... Tritadinha, de fermentação natural? Ah, entendi. Ah, entendi. E o riso é tudo quebrado. Farinha de terrigo, tudo... Bate, colocado. Diferente. Ah, ah, ah. Colimando a colinha. Diferente, não é? Não é? Não é? A colinha é a colinha, não é? 4 horas, 5 horas. É mole, não é? 5 horas. É mole, não é? É uma peneirinha que você vai fazendo, vai tirando a casquinha. A casquinha é tira. Não é? 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 Na Coreia, você tem umas peneiras de pedra, que você coloca e você molha ela. Só que como aqui não tem... Minha mãe... Não, assim não tem. Minha mãe tinha um de pedra grande, que a gente trouxe quando saiu da Coreia. Um pilão. Um pilão grande, de pedra. Que ela trouxe quando a gente saiu da Coreia em 76. 76? Em 76 a gente saiu da Coreia, morou 4 anos no Paraguai, veio pro Brasil em 80. E ela trouxe pro Brasil e depois ela acabou dando pra alguém. Por que vocês foram embora da Coreia? É... Coreia... Vivia uma época de muita instabilidade, em 76. É... Naquela época ainda tinha muito perigo de invasão da Coreia do Norte. Então o próprio governo coreano também, ele incentivava que as pessoas... Então tipo, naquela época a gente imigrava de avião. E demorava 3 dias pra vir da Coreia até o Paraguai. E são várias famílias que vieram no mesmo avião. A gente fala que esses amigos, companheiros de avião, são nossos companheiros de imigração. Ela tem um pronto pra fazer, mas ela tá fazendo isso pra mostrar como é o processo. O kimchi, ele é muito eclético. A gente usa assim, ele não come só o couro, ele. Mas você pode fazer sopa com ele. O kimchi chicken é muito tradicional. Ela vai fazer agora, tá? O porco primeiro frita e tempero, depois o kimchi coloca fazendo, né? Aí dá pra também fazer um risotinho com kimchi. Dá pra fazer uma panquequinha com kimchi. No verão, dá pra fazer um macarrão frio com kimchi também. Ah, que delícia! Mas é bom, hein? E o kimchi não é apenas da selva, né? Ah, não. São vários tipos. Tem de pepino, ostra. Tem de nabo. Aí a minha mãe gosta de colocar frutos do mar, assim, peixe, caldo de peixe. Como tem gente que não gosta, ela usa caldo de carcaça de frango. Não, mas agora ela tá fazendo com o camarão. Quando o kimchi chicken, ela manda um pouco de vende, a gente tem que vender o kimchi. Tá falando que tem que vender o kimchi dela, a pessoa vai começar com o kimchi chicken. Eu não, assim, não pode, aqui só mão, mão coloca aqui. É. Cimenta reno, pouco coloca. Né? De olho, pouco coloca, assim. Pouco. 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 Olha pouco. 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 Ela gosta das coisas bem temperadas, então sempre vai ter bastante alho, bastante terrola. Cimenta de sabor, né? É. E até pra Coreia não é forte. Assim, a comida coreana já é forte, mas a da minha avó é mais forte ainda. Porque assim, os jovens têm uma comida coreana um pouco mais, assim, leve. É. É. Ela não, ela é bem... Bem forte. De vez em eu não me sentia delas. Ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo. É, mesmo. Diferente, a tipo de mede, tem tempero, esse bate junto, né? Esse é pronto, né? Uhum. Também é muito importante, muito importante. Ela vai fritar. Ela fez ontem esse, né? Aí ela vai fritar, pra vocês movarem, enquanto ela faz. O que faz? O de hoje. É meu avô. 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 É que o nome dele é Bushim Park. Todo mundo fala isso. É Hakuchi? Não, não é. Hakuchi não. É. Em coreano, quando escreve em coreano, o sobrenome sempre vem à frente. Só que do modo ocidental vem atrás, né? É. E Park é um sobrenome que o pessoal pergunta, você é chinesa ou você é coreana? Tem alguns sobrenomes que são exclusivamente coreanos. Park é o mesmo. O Lee, Chang, Chung pode ser tanto chinês de origem chinesa ou origem coreana. Agora, o Park não tem erro. É coreano. A família Park tem vários ramos. Então, nós somos do ramo Miram. Então, por lei, você não pode casar com outro Park que seja do mesmo ramo. Agora, se for de outro ramo, pode casar. Você sabe como casar com um primo. É. Ela falou que cozinha tudo com a mão. Mas é, desde pequena. Ela sempre jogou tudo assim, uma bacia enorme. Ela jogando com a mão. Agora, ela no mesmo tempo. Conelada um pouco, ela vai ferver a banteiga. É só o que você quiser. Ah, mas o kimchi não é? Açongue. Açongue. É. É. Ela vai jogar no kimchi. Que lindo esse kimchi. Essa é a hora inteira. É que vem do cortado já, né? Porque... Claro. Não, é que assim, quando você é criança, você aprende a cortar porque ninguém quer ficar com a mão felina do kimchi. Então, quando você já tem idade para manusear a fábrica, você acaba com a família, você fica lá cortando, né? E aí tem a kimchi nem de algum. Que a geladeira é de kimchi. É, precisa muito mesmo. Eles chamam de kimchi. É uma época no outono que eles fazem um monte de kimchi e antigamente não tinha essa geladeira específica para kimchi, o que eles faziam. Quando não tinha geladeira, você viu aqueles... Barro. Um pote de barro. Um pote de barro, né? Ficava no chão. Isso. E ficava. No inverno, então virava quase uma geladeira, né? Eles faziam para comer o inverno todo. Sim. É tipo um evento. Fica a família inteira o dia inteiro fazendo. Chama todo mundo da família, as vizinhas e fazia um monte de kimchi. Por isso que conserva pasta com sal também, né? Sim, sim. É porque lá o inverno é bem rigoroso. Lá é tipo muito montanhoso, não cresce muita coisa. Então, muitas comidas são em conserva e muitas... Até vegetais são secos porque lá é ruim de agricultura, né? Aí tem que se virar. É. No inverno não nasce nada. Então você seca legumes, você seca perinjelas... Meu arroz sabe, sabia? Coisas. Na água. Aí você refoga pra... Aí você come durante a estação, né? Que não tem nada, né? Pra comer. E aí essa geladeira é kimchi nenjangu. Que é uma geladeira que tem o ambiente perfeito pro kimchi ser feito em quantidade. E aí quando você bota ela, ela é como se congelasse no tempo. Então se você botar no congelador mesmo você vai estragar o kimchi, não pode. Porque é uma coisa fermentada. E se você deixa na geladeira comum, ele vai mudando de aspecto. Então ele começa com sabor, daí ele vai ficando com um tempo mais ácido. E aí aqui não. Aqui fica pra sempre. Porque tem uma questão de umidade, temperatura. Isso aqui meu avô trouxe novo na bagagem. É uma máquina de fazer arroz. Lembra que eu falei? Ele é uma panela de pressão que cozinha o arroz. E vocês usam ainda? Meu avô usa. Meu avô, quando ele era mais novo e quando morava todo mundo aqui, minha mãe fazia janta. E a gente sempre falava, ele não come arroz com mais de 30 minutos. E aí tipo, tem os restaurantes na Coreia que tem essas panelas. E que na verdade a coisa principal é arroz. Veio que um titigue é alguma coisa, mas o importante daquela refeição é o arroz. E aí como meu avô sempre foi o louco do arroz, ele trouxe isso tipo, na bagagem. É pesado. Ela vai fazer o ensopado de caranguejo. Chama qualquer. E aí agora ela tá limpando, né? Então inclusive ela abre. Essa parte aqui é super gostosa. Essa parte aqui a gente joga arroz dentro e come. Mistura lá dentro e come. Não. Essa parte aqui é super gostosa. ropodidade inaccurate. É maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. É muito bom. Tem, porque vai kimchi dentro. Vai kimchi, vai carne, vai carne. Vai kimchi, vai carne de porco, vai o moyashi, cebolinha, cebola, alho. Nossa, mas é muito caseira. E ela sempre, ela não usa papel toalha, ela bota sempre aqui, pra escolher o olho. Ela tá falando que o kimchi nela vai um monte de fruta. E aí eu acho que ela usa meio sazonal assim também, de acordo com o que elas têm. Mas ela sempre tem botado mamão, kaki, que são as coisas que não tradicionalmente se põe. Na Coreia tradicionalmente se põe pera e maçã. Daí as coisas dela, ela bota kaki, bota mamão, que ajuda na fermentação. Kaki. Sim. Quer experimentar? É, nada seco. É, nada seco. Vamos botar pra experimentar as coisas do peixe. Eu provo tudo. Então, aí como a gente falou aqui lá, seca muitas coisas, né? Então seca anaco, seca peixe, e depois tempera. Esse é casca de peixe. O nome do tariaco, em coreano, como é? Chokkara. E por que vocês usam esse material? Metal? Metal. Na Coreia usa metal. Na verdade assim, é... Ah, muito legal. Por que? Eu não sei. Mas é de metal. A Coreia respeita o metal. A família tinha o chokkara de prata. A prata, se você colocar no veneno, ele muda de cor. A louca, séria. Verdade. Nossa. Então, o talher de nobreza, de rei, assim... Não, só pra ele experimentar. Se gostar depois não vai fazer. Esse é nabo seco. Nabo seco. Eu quero um balde. E esse? Esse é peixe seco. Casca de peixe seco. Casca de a gente tomou, é. Peixe... Casca. Casca de peixe. Nossa, esse não é todo mundo que gosta, né? Não? Não. Não, não. Não tem no pão de açúcar. Não tem no pão de açúcar. Às vezes tem mercearia coreana, você acha? Eu vou falar um monte pra senhora que ainda tem a mercearia coreana. O que é, senhora Edu? Seguada. Você não precisa fazer lá? O chingado é uma vez empinadíssima. Ela vai agora fazer... Preparar o... Qualquer. Calçário é esse. Não, siri. É siri? A gente come muito em casa. A gente brinca com casa que ele é ladrão de arroz. Eu tenho esse impacto. Na casa de vocês, é isso que vocês comem sempre, né? Você... Eu quase não como. Não. Agora que eu tô cozinhando, então, comida coreana dá pra vender. Tipo... Eu gosto de arroz, feijão e farol. É que assim, durante muito tempo, eu fazia comida pra família, e meu pai estava colando comida coreana. No máximo, um macarrão. E olha lá. Qual o nome disso? Sunde. Sunde. Se escreve em Sunde. Sunde. Aqui tá cortado. O que vai aqui? Por fora a estripa de porco. Dentro vai mochi, né? O arroz mochi. Vai um macarrão coreano, chapche. É... Cebola, alho, gengibre. Vai sangue. Vai um pouquinho de carne moída de porco. E orelhinha picada. Aí você come nesse molhinho de sal com pimenta, gergelim, pimenta-do-reino. É um gersal com pimenta. É. Minha papai usou muito gersal. É um gersal com pimenta. É lindo. Pimentais, pimentais, gerulpa. Esse aqui é comida de gente grande, hein? Eu gosto de Sunde com molho, que eles vendem na rua. Agora puro assim. É que faz muito tempo que eu não como também. Mas então, minha sopa da ressaca era a sopa de Sunde. A sopa é muito boa pra mim. Agora... Ele é purinho. Hummm. Gostou? Hummm. Eu tenho que limpar de novo. Ele fica gelatinoso por causa do... Do macarrão. Do motinho do macarrão. É um cruzamento de black pudding com... 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 Com macarrão. Isso aqui é o quê? Hummm. Agora tem uma cama de cebola embaixo. Daí tem o siri, que ela já limpou. Aí ela jogou... Esse aqui é o alho. Ela bate no liquidificador e ela faz virar uma massa. E cebolinha. Aí ela vai misturar shoyu com cochujang, açúcar. Geralmente ela separa também as ovas. Separa umas outras partes do caranguejo que ela bota no meio do molho e bate. É... O botujang que ela faz também. O botujang que ela faz. Mas ele é mais apimentado. Vai menos shoyu, vai bastante pimenta. Ainda bem. Nossa, é uma delícia. É pra isso que a gente tá aqui. Isso aqui é pra passar... Pelo menos três idas comigo. Só isso pra cerveja. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Araté. Hummm. Não, mas esse aqui é muito bom. É bom num nível absurdo. Isso. Quando você aprendeu a usar tesoura? A gente tá na Coreia não usa pata, né? Aí... É só o chokkara e a tesoura. Todo lugar. Tipo... No churrasco, nessas panquequinhas. E acho que muita gente que vai morar lá de imigrante começa a ver isso, né? Porque não faz muito sentido cortar isso na pata, né? Não. Essa daqui ama qualquer uma. Mas antigamente eu lembro que tinha umas... Que ela é bem grossona assim, sabe? Tipo assim, eu lembro. É mais grossas. É. Em São Paulo a gente corta frango. Cadarinha com tesoura. Isso. É. E sal, né? Na Coreia tudo é com tesoura. Outra vez com tesoura foi salento de churrasco coreano. É. É. O macarrão gelado coreano que é bem... Ele é... Não, é gostoso. É. Ele tem dois tipos. Tem o mulemion. Que é um caldo sem ser ardido. E outro que é pibinemion que é o ardido. E esse macarrão ele é bem resistente. Então tem gente que gosta de usar tesoura pra cortar e comer. Ah, tá. Claro. Faz sentido. Carangueja, né? Aqui de soyu. Então não vai açúcar no qualquer. Eu achei que ia. Tem mais de um tipo de cotidiano. Ela ia botar o cotidiano de mel. Ela vai botar o cotidiano de cozinha mesmo. Cotidiano. Poco colocar. Aqui não muda pouco. Pimenta torrena. Pimenta torrena. Essa é cotidiano pouco. Assim. Cotidiano. Essa é pimenta calabresa. Porque ela... Cotidiano é qualquer farinha de pimenta. Ela chama cotidiano brasileiro e cotidiano coreano. Coreano é cotidiano cotidiano mesmo. Aí ela usa os calabresas desses. Depois... A pimenta coreana ela não vai a semente, né? Nata doura forma o cotidiano. Para a gala pequena, ela irá botar no qual. Então para a gala na peça. Para a gala, tem mais de pimenta. Aqui ela irá botar. Lace bem. Tá para ir à margar, né? Tá me dedando, ó. Tá, tá. Esse tipo vai botar em maqui. Tá, tá. Tá, tá. Tá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos colocar aqui. Aqui, bolinha, tempero. Bolinha, tempero. Fimneta, eu vou gravar a minha mansidade. Jengiburinho. Eu também vou dar ação. Alho. Poco alho. Alho. Tomi, saado, saquei também. E aí E aí O nome é saúro frita isso É saúro Ela frita o saúro pra ficar melhor Melhor E saúro? E saúro frita isso Bocê é mais bem Bocê é mais gostoso Ela pega qualquer saúro Deve ser um lembre E aí ela frita pra ficar mais gostoso. Essa eu não sabia, hein? Fritar, mas melhorou. Hum, é diferente. A de novo do coco. A de novo do coco. A só tem ferada, não é apenas sal. Não, ela só frita aí. Ah, se frita a sal. Ela só aquece mesmo. Ela só aquece mesmo. Cebolinha rolo, não é? Cebolinha rolo. Muito bom. Nossa, cebolinha rolo. Alho, cebolinha, cebola. Muito tempero. Impressionante. Muito legal. Quando eu faço o madu, vai... Metade de tempero e metade de carne em bolo. É muita coisa. Que legal. O que ela tá cortando? Tem que repetir toda hora. É mohache. Então era feijão bolinha, que ficou de molho por quatro horas. Ela fez aquele bagulho. É isso, ó. O quimtinho. Aí aqui é o mohache. Carne de porco. Aí batendo no medicador. Cebola, alho e gengime. Ela quer que eu corte o quimtinho. Corta o quimtinho. O que que é cortado? O quimtinho que ela põe no binetog é outro. Isso é o quimtinho que ela põe no bolo. É só uma pinheta. A gente vai pôr aqui, vai. A água aqui, vai. A gente vai pôr aqui. Aqui tem um lugar, aqui. Agora a gente vai pôr aqui. A gente vai pôr aqui, tá? A gente vai pôr aqui. A gente vai pôr aqui, né? Quando você chegava no Paraguai, você não tinha quantos anos? Seis anos. Aí saímos de lá quando eu tinha dez anos. Onde eu me parou? Eu saí no Paraguai, isso eu disse. Corajosa, sem nenhum parente, ela saiu da Coreia com três filhos pequenos. Eu tinha seis, meu irmão tinha quatro, meu irmão sete. Mas muita gente que naquela época saiu, não tinha dinheiro, saiu com a mão na frente e uma mão atrás. A gente até veio com um certo patrimônio, assim, que ela vendeu as coisas lá e trouxe dinheiro. Ela conseguiu vender todas as coisas. É, assim, assim, kimchi, kimchi, coloca aí, né? Assim, coloca junto, come e experimenta. Pronto? Aqui, com dura tudo sai, coxinha ali, perversa aí, saúde também melhor. Quando você vai no restaurante, você pede oçã, aparece esse, o... Esse aí, o... Vem com a selca refogadinha, sem nada. E vem um molinho verde de nabo. Que parece com kimchi, mas é nabo, né? Nabo com... Fruta. É, vou falar. Tipo de ostra, assim. Um completa o outro. Mas fica muito bom. Você coloca o kimchi. Você coloca o kimchi por cima, enrola, pega, como se fosse um canelone, come. Os dois separados já são muito bons, mas juntos ficava muito gostoso, muito gostoso. A gente não tem o costume de sobremesa. Então, muita gente vai para o restaurante coreano e pergunta, vocês não têm sobremesa? Não, não tem o hábito da sobremesa na Coreia. Então, nas famílias, assim, quem tem gente mais idosa, assim, o pessoal gosta, principalmente no inverno, de queimar de propósito o arroz. Aí você dá aquela cozida com água, né? Fervida com água, aí você come aquilo como se fosse uma sobremesa. Fervida com água, aí você come a comer. E aí você come a comer. Ah, tá bom. Mas essa parte é a melhor parte. É o caldo. É a melhor parte para jogar no arroz, isso aí. Ah, tá. Você vai sair daqui com sacos de panquequinha. Ah, que bom. Enquanto não vai estar aqui, eu vim lá. Não, tá bom. Não, ajuda. Não, ajuda. O meu avô era do norte, antes de separar. Só que ele veio para o sul bem antes da guerra. Não é, Amar? Eu te falei que também o soju é muito ruim. O soju na Coreia? Não, não. O soju da Coreia do Norte, aqui. Ah, sério? É muito ruim? É. Ah, mas o soju não é bom. É, o soju da Coreia do Sul, pelo menos aquele da garrafinha verde. É, então, foi isso, né? Eu vim para a Coreia, aí eu andava, passeava, aí achei um lugar que era degustação. Aí eu desci lá e falei assim, moça, quando vai ter degustação? Aí ela falou, daqui a meia hora, se você espera tempo. Aí ela explicou como é que é feito o processo, aí eu provei macoli, soju e o vinho. Aí o macoli é aquele leitoso, né? E parece que alguém esqueceu o arroz, fermentou, pronto, bebeu, ficou bem. Daí o soju é o macoli destilado. E aí eu também soju, 40% de volume. E ela falou, isso é soju. O da garrafa verde, não é soju, né? E eu nunca mais também. E não era também muito gostoso. Não era muito gostoso. Só, ok, eu tava ficando. Minha vó bota os estufadores na geladeira. Pra ir esfriando, vai poder usar. Tudo bom? Ela sempre teve tipo uns dois, aí ativando a geladeira e trocando. Quantas pessoas vêm comer isso aqui? 150? 150. Pois isso ela faz normal. Oriental, ele não é muito bom de demonstrar emoções. Então, minha vó, o jeito dela pensar na gente é oferecendo comida. É lindo? É. Abraçar, abraçar essas crianças. Elogiar. Nada. Nada. Vai, bota a comida. Dá comida, envia comida. Aí tudo bem. Eles falam, oi, você já comeu? Então assim, afeto pra eles, realmente é muito ligado à comida, mas é porque toda essa geração passou pela guerra, né? Não, não só pela guerra, como passou pela dominação japonesa, né? De 910 a 45, né? 30 anos. Só terminou com a Segunda Guerra Mundial, quando estouraram a nuva atômica. O Japão foi a derrota para os coreanos. Foi uma libertação, entre aspas, né? Porque como os aliados tinham a União Soviética, junto com a França, Inglaterra e Estados Unidos, na Coreia foi dividida, né? Por quantos anos de restaurante? Restaurante, Oriente, 13 anos faz, aqui, Aclima, 4 anos faz. Mas é 3, que eu ia, eu ia, Tu? 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 Eu acho que o Brasil é mais gostoso, né? Eu acho que o Brasil é mais gostoso, né? O Brasil é mais gostoso. É, com certeza. Não, não. Não, não. Entendeu? Não adianta ir para a Coreia. Aqui é mais gostoso, comida também. Os ingredientes aqui são mais abundantes. É. Não. No Brasil é mais gostoso. Na Coreia, a carne é caro. Então você não vai conseguir colocar tanta carne assim. Ah, muito bonito. Quem vende assim, não faz com carne. Não, você, quando você vai em casa, que tem pessoa mais velha assim, é considerado um bom presente levar carne congelada. E fruta. Fruta. Mas em casa, principalmente carne. Só que tem que ser carne nacional lá, da Coreia. Porque tem importado que não é boa. E o nacional é mais caro e é melhor. Nossa, é muito bonito. As carnes é tudo marmorinado assim. Surreal, mas é muito caro. É, em média, uns 30 a 40 dólares por quilo de... ou 600 gramas de carne de boi. Das gás tipo, sei lá, que seria influente contra filé. Essas coisas muito caras. Agora, se você vai na churrascaria pra comer carne de boi, é em média 100 gramas 10 dólares. Aí, ao mesmo tempo, você sai do metrô, no inverno, tem uma chinhazinha sentada de pó, para você vendendo um peixe. A 1, 2 dólares. E no fim, como tá gelado, né? Tá tudo congelado ali no chão. Tá no chão, né? Em cima de um negocinho. Qual o nome disso aqui mesmo que eu tô comendo? Vindetô. 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 Como é uma musiquinha mesmo? Vindetô. 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 É muito bom. E é muito gostoso. É muito gostoso. É uma mesa taposa. Com tudo que a gente fez, que a gente já provou. Mas agora a gente vai comer de verdade. É uma quase três gerações, mulheres maravilhosas. Cozinhou. Da gente. E finalmente a filmmaker vai poder comer alguma coisa. Você pega aqui e você vai achar lá onde tem carne. E vai puxando. Aí você vai quebrando até isso. Pera. Ela tem aqui. Esse. Entendeu? Aham. A perna quando era pequena gostava mais. Pra essa. Gostou? Uhum. Cheguei. Gostou? Nossa. Muito bom. Pega todo o tempero, né? Uhum. A cara é muito saborosa. Boa. Nossa, ela é muito boa. Ela é mais gostosa, na verdade, da perninha pequena. Não dá pra ser um prato favorito? Uhum. Da vida, né? Da vida toda. Melhor comida. Daí esse é um óleo do sirene. É. Nossa. Isso aí é muito bom. Nossa, que vim embora. Uhum. Hum. 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 Bom, né? Uhum. É pra comer... Nossa, pra comer de balde esse morno. Uhum. Nossa, é muito bom. o gato vai adiantar o gato está putíssimo essa única coisa que não provém provar a sopa muito boa não é muito difícil não é muito bom é muito bom não deu uma luz no quentinho da nossa muda completamente o sabor ele mantém o açucarado é um nível bem gostoso eu acho muito complexo e é super fácil não é incrível deve pegar um desse aqui com quente bom ele leva os dois também você comeu misturando agora não é a combinação perfeita é por isso que a gente tem que ficar na mesa ele leva tudo 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 aí tudo é muito gorduroso ele é mais ácido né então quebra quebra bem a gordura com acidez exato e a pimenta também a gente combina para comer e poçamos a gente continua aqui pelo menos mais duas horas e meia nenhuma filme que foi maltratada para essa gravação ela vai comer agora também como que é o obrigado a uma coisa com massa me dá uma comida é obrigadíssimo uma honra é humm humm